Univer-cidade. Diversidade. Ser plural. A universidade é um lugar onde cabem todas as tribos. Uma diversidade de cores, de formas, de traços, de histórias, de escolhas. Até o que parece ser igual é diferente. A UFV em todos os seus cantos é diversa. E acredita que o diferente não afasta, mas completa. E que cada singularidade constrói uma identidade coletiva. A UFV acredita que nossa identidade é o que nos leva além. O que nos faz melhor. É o que nos leva a construir um futuro mais justo. Um futuro diverso. Feliz 2020! Feliz 2020!